Oi gente, minha tímida, aqui é pra gente se jogar, pra gente aproveitar, me conta Lili, claro que tu és filha da Donata, já tá tudo explicado, mas como surgiu o teu, o teu próprio interesse por moda? Eu cresci no mundo da moda desde pequenininha, 6 anos já tava em Paris, até ganho, eu fui nos desfiles, então acho que fui meio que não tive pra onde correr, né? Eu tentei, eu fiz administração, publicidade, tentei fugir um pouco disso, mas não teve jeito. Tá no sangue, né Dona? A Dona tá aqui, tá estendo a filhinha, fica só babando, né Dona? Oi? Mãe divisa, ela diz, ai que fofa. Elininha, qual é o estilista que não pode botar no tornado? Olha, eu gostaria que fosse do Carl Lugfeld, né? Mas já que eu não tenho esse budget, eu tenho que roubar de manos, mas... A 2 eu tenho 4, lógico, mas a cara não pode faltar. Aliás, essa coisa de budget, como era isso? Apaixonada por moda, no começo eu ainda tinha que pedir pra Maris uma coisa ou outra, porque agora eu tô super independente. Como que rolava essa negociação com a Donata? Olha, é ótimo que a gente tem um gosto muito parecido, né? Então tudo que ela comprava, ela ia viajar, eu ia pra o mar dela e fazia festa. Brincava de fazer o meu close por causa dela. O meu é claro, tu ficava brava com a Donata? Hoje em dia é brava com a Donata. Sapato também, mesmo número? Nela, infelizmente, ela costa mais um tempo. Toda aquelas viciadas com o sapato? Viciadas, viciadas. Tó tem nadado, uma com a meia, duas a mais, tá fazendo a cabeça. Existe alguma peça de roupa assim que tu não ouviu sempre? Calça jeans e camiseta branca. É essencial. Gente, a Leninha é básica, como assim? Como ela diz assim, é uma calça jeans e uma camiseta branca, mas um mega com vários. E um mega salto também, é bem que dá um mega. Vai ter um basiquinho assim, gente. E tem um interesse por viagens, a Leninha? Eu morei em Florian, há muito tempo. Eu morei em Nova Iorque, Londres. Eu tô sempre, qualquer oportunidade que eu tenho, eu tô querendo viajar, conhecer a gente nova. Eu tenho amigas do mundo inteiro. Então é uma coisa, desde pequenininha, com a minha mãe também, hojeando amores. Gente, quem acha que a Leninha tem uma vida difícil é querer montar mal? Eu acho que a Leninha tem uma vida difícil. Ela viaja muito. Ela conhece as melhores cidades do Brasil e fora do Brasil. Ela tem acesso ao posto de Donata Meirelles. A vida é difícil pra Leninha. A Leninha tem blog, me conta. Novidade, né? Eu criei há um mês e meio atrás. Helena Bordeaux.com, todo mundo. Feça em Nova Iorque. Fala de tudo. É a minha vida, basicamente. É viagem, moda. Eu tô sempre vendo jeans. Eu também em Nova Iorque agora, semana passada. Então, já pra lá, a minha viária de Nova Iorque, os restaurantes que eu gosto, que eu frequento. As lojas legais do momento. Eu tô sempre descobrindo marquinhas novas também de Lore. É super legal. Eu quero dividir isso com todo mundo. E qual é a dica do momento? Quem tá aqui andando pelos corredores do shopping e quem tá pensando em, talvez, aumentar o seu armário aí, aumentar a sua coleção de roupas pro verão. O que ia gostar? Nossa, muito neon. Neon, neon, neon. Estampa étnica também. Estampa étnica também. Estampa étnica com neon. Jeans sempre. Big mini shorts. Jeans rasgados com caixa. Tudo bem soltinho, bem colorido. Eu tô bem? Tá linda. A gente tem que me ouvir falar isso lá atrás, tá? Elininha, muitíssimo obrigada pela tua presença. Você vai continuar aqui na noite, né? Eu tô na 2x4 aqui. Tá na 2x4? Então quem quiser falar com a Elininha, gente, ó. Aqui atrás do palco, tá? Elininha. Obrigada. DJ Papagaio, DJ Rodrigo. Volta com tudo.